Almoço de sábado, depois da gente andar lá no bairro, a gente andou, velho, a gente andou, andou. Aí já se passa em 4 da tarde, né, tem que fazer o quê? Farofinha de ovo com cebola. A gente pegar a colher aqui pra mostrar o feijãozinho caprichadinho. Feijãozinho pretinho que tá o frio, olha. O feijão preto. Daquele jeito, olha. Tá ruimzinho aqui, viu? Pezinho de porco. O paio, a linguiçinha, a costelinha salgada. Tá meio ruim aqui o negócio, viu? Tem até a pimentinha ali, madeira de moça. Madeira de moça especial, que eu adoro. Isso aqui não arde muito não, é só pra enganar, olha. Olha o top do feijão, como é que tá. Olha pra isso, a categoria. Aí depois eu comei cama. Como é que eu vou caber na BMW daquela? Não caibo. Eu não caibo naquela BMW, não caibo. Nem na Ferrari, imagina a BMW. Nem na McLaren. É, McLaren, sem chance, caibo não. Nem queria ter o carro daquele mesmo. Nem queria. Eu falei pra ela botar 300, ela não botou nem 30, pelo amor de Deus. Vamos comer. Tchau. Tchau. Tchau.